Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou professora de jogos populares do projeto Mundo Novo Paraíso e na aula de hoje iremos trabalhar o fundamento da peteca SAC, força e direcionamento. Vamos lá? Mundo Novo Mundo Novo Mundo Novo Mundo Novo Mundo Novo Mundo Asuntos Mundo Novo Tchau. Tchau. Tchau.